Oi gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. O ministro da Agricultura e Pecuária afirmou em entrevista aos três poderes de Veja que as ações do presidente Lula ajudam a desmistificar a relação entre o agro e a esquerda. Carlos Fávaro diz que o bolsonarismo usou de fake news para criar resistências entre o setor e o atual governo. Além disso, o ministro ressaltou que Lula quer levar para a COP28 no fim do mês o Programa Brasileiro de Intensificação de Produção Sustentável de Alimentos. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse estar fazendo tudo o que pode para proteger a população da faixa de Gaza durante os ataques contra o Hamas. Mas admitiu que não teve sucesso em diminuir as mortes de civis. O governo israelense sustenta que os terroristas usam a população como escudos humanos para se protegerem dos ataques. Outro problema que a população enfrenta em Gaza é a falta de comida. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas informou que os civis que estão na região enfrentam a possibilidade imediata de morrerem de fome. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site de Veja. Se você ainda não se inscreveu, aproveita então para se inscrever nos nossos canais no YouTube e também no WhatsApp para ficar bem informado. Um ótimo final de semana. Até mais.